Beijo, Vanessa Erasmo, oi Erasmo Beijo, Manu Que tipo de roupa não pode faltar pra você? Com certeza Acho que calça, calça larga, eu acho muito bonito Tipo, não necessariamente aquela wide leg lá Mas tipo, calça larga, calças que são largas, assim Porque eu gosto muito de combinar Tipo assim, a parte de cima Curta, tipo, apertadinha, assim E a calça bem largona Eu acho muito bonito quem faz isso Ao invés de ficar usando, tipo, ai caramba Ao invés de ficar usando Apertado aqui e apertado na perna Você vê muitos famosos? Não Eu vi poucos, gente, na minha vida Oi, gente Hoje tá tendo bastante gente na live Obrigada Obrigada, Gabi Oi, Thiago Oi, Juninho Oi, Pedro Oi, Maria Gente, eu tô muito cega Gosta do Ney Gosta do Ney Você é maior, não Como é viver em São Paulo? É bom e ruim ao mesmo tempo Você faz live todos os dias? Eu tô fazendo Fiz antes ontem, ontem, hoje Obrigada, tá? Estuda em que classe? Eu estudo no segundo ano Dá pra você ser atriz Gente, eu não Eu não tenho Talento pra ser atriz, não Mas Eu já participei de teatro já Em escola, esses negócios assim Piercing lindo Obrigada Oi, Princesa Eu sou de Mato Grosso Eu sou de São Paulo Oi, Vivi Tenta fazer uma atuação Gente, não Pelo amor de Deus O que você mais gosta de fazer? Escutar música Desenhar Treinar Obrigada, tá? Doeu o piercing? Não Uma dor suportável, gente É uma dor Suave Que não dá problema Não dá B.O. Não me doeu muito, não Pra fazer, de verdade Foi muito de boa Minha prima tá perguntando Se você já fez alguma novela ou filme Não Nunca participei de nada Qual famoso Qual famoso você já conheceu? Eu já conheci o Gab BMC Já conheci Um tiktoker aqui Já conheci O Paiva Quem mais? Já conheci ex-BBB Já conheci Ah, já conheci um pessoal assim Mas tipo Não Você deveria ser atriz, gente Eu sou muito ruim com a atuação Você tem namorado? Não Você já conheceu algum jogador? Não Também Você é muito linda Obrigada, Cud Você é de que região? Eu sou da região Eu sou de São Paulo Zona Norte Você conhece a cidade de Atibaia Sim Eu vivia lá desde pequenininha Obrigada, Padilha Padilha É Padilha É Padilha Você é de onde? Eu sou de São Paulo Você já saiu de São Paulo? Já Tem Instagram? Tem Eu vou mandar aqui Se vocês quiserem lá me seguir Eu tô com uma meta Que eu queria muito bater 6k lá Obrigada, Tatá Obrigada, Glaucia Conhece Mato Grosso? Conhece Mas eu nunca fui, na verdade Só fui pro Rio, gente Em outro estado Só pro Rio, só Eu não tenho tanto dinheiro Pra sair assim Mas eu queria Já foi pra fora do país? Não Você já foi em Rio de Janeiro? Já Obrigada, Teteca Você já foi pra Bahia? Não Você já foi pra Santa Tereza? Também não Nossa, gente, tá muito ruim de eu enxergar Já foi pra Campinas? Não Também Gente, não Também não Pro Rio Grande do Norte Já foi pro Rio? Já Já foi pro Rio de Janeiro? Só também Se você pudesse escolher Onde você iria nascer? Onde seria? Na Grécia Eu amo demais Um estado que você quer ir Pro Rio Que eu vou Vou em dezembro agora Açaí ou sorvete? Açaí Com certeza Amo açaí, gente Você é muito linda Obrigada, Emanu Você conhece algum anime? Não Eu não assisto, gente Não assisto anime Qual você é o estilo de música favorita? Funk Trap MPB Eu escuto de tudo Qual a marca do seu celular? iPhone É da Apple Então achei que eu vou prender meu cabelo pra trás Assim Tá indo na minha cara Não tô gostando Te segui lá no Insta Tá bom Obrigada, meu amor Eu vou postar bastante coisa Em dezembro Porque Eu vou viajar Então vai ter bastante coisa Mora sozinha Não moro sozinha Um dia Se açaí fosse Terra mesmo Eu já teria sido Exatamente Tem gente que fala que Açaí tem gosto de terra Se fosse com gosto de terra Eu comia terra Te segui aqui no Tiktok Obrigada, princesa Tô quase batendo 12 mil, né? Eu achei que eu ia chegar até 15 mil No final do ano Mas eu não sei, não Pra mim você já bateu 12k Já bati Não, não Tô com 11,700 Qual foi a sua edição do BBB preferida? A do Prior Certeza Eu nem lembro qual que é É a 20? A de 2020? Não sei Tá quase nos 13 Mentira Quê? Quê? Não, gente Eu tô abrindo aqui Tá 11,700? Qual a cidade? Eu tenho 71 Ao contrário Você mora com seus pais? Moro Já bateu Pra mim tá 11 É, então O pessoal tá com É, o pessoal deve tá confundindo com as curtidas Ai, caramba